Vamos para o site do Jornal Bom Dia agora, porque morreu um eritinense que foi atropelado lá em Juí. Olha, faleceu no início da noite desta quinta-feira o eritinense, que no dia anterior havia sido vítima de um atropelamento em Juí. Enar José Risky da Rocha Brito, de 54 anos, foi atingido por uma carreta enquanto atravessava a BR-285. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Caridade do município, onde permaneceu internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos. Em vida, Enar optou por ser doador de órgãos e a captação deve acontecer ainda esta noite, em Juí. Amanhã, o corpo deverá ser transladado para Erechim. Ele deixa a esposa e dois filhos. Está aí a reportagem do Alan Dias no site jornalbondia.com.br.